Hoje você não me escapa Vou te confessar que tu me deixa pirada Provavelmente você vem Provavelmente hoje tem Posso dar sua pegada Só de olhar pra mim você me deixa suada É só chamar que você vem É só chamar Hoje eu te pego a fogo Se entregar sem cansar Tu beija meu pescoço Me faz arrepiar Palantou o meu corpo Adora se perder Ninguém faz mais gostoso que você Devagar É assim Devagar Devagar Assim Devagar Hoje você não me escapa Vou te confessar que tu me deixa pirada Provavelmente você vem Provavelmente tem Gosto dessa sua pegada Só de olhar pra mim você me deixa suada É só chamar que você vem É só chamar A gente pega fogo Se entrega sem cansar Tu beija meu pescoço Me faz arrepiar A mão pelo meu corpo Adora se perder Ninguém faz mais gostoso que você Devagar Gosto dessa sua pegada É assim Devagar Tchau 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 Tchau